Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e sempre. E a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2014. Isso é maravilhoso. Nós temos plantado esta semente. Começamos em janeiro. E temos buscado a Deus com toda a força. E temos vivido a glória dele. Agora, eu tenho falado sobre isso. Nós plantamos nesses primeiros meses. E temos um ano inteiro pela frente. Para colher esta semeadura. Porque quando a pessoa planta em Deus, ela sempre colhe. E nós temos buscado fortemente. Hoje, a primeira reunião com clamor dos meus projetos de conquistas em São Paulo, às sete da manhã. Depois, em todos os templos, ao meio-dia. E amanhã, eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais, às nove. Realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E vou fazer, vamos realizar em todos os nossos templos, esse trabalho com o encerramento dos meus projetos de conquistas para 2014. Com a entrega do azeite da Santa Unção. Esse azeite nós passamos, durante todo o propósito, consagrando. Em todos os jejuns, nós consagramos ao Senhor. E ficou no altar. E nós fomos consagrando a cada reunião, jejum. E durante os nossos períodos de oração, nós fomos consagrando a Deus. E amanhã, nós vamos entregar em todos os nossos templos esse azeite. E eu tenho falado para você que muitas vitórias começaram assim, com o são. A pessoa pegou o azeite, foi lá e ungiu. E aquilo se tornou realidade. Se materializou. E não vai ser diferente na sua vida. Pegue o azeite, unja o que você sonha e Deus vai te dar vitória. Nós temos visto isso acontecer o tempo todo. Deus vai fazer por você. Em todos os nossos templos, teremos um domingo de poder, de milagres. Nós vamos encerrar o nosso propósito e vamos entregar o azeite da Santa Unção. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão viver? Poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano, só tu o sabes. O Senhor levou o profeta a um vale, onde só havia ossos secos. E o Senhor mandou que ele olhasse para aquela situação, um vale, só de coisa morta. Aquela imensidão de ossos sequíssimos. Quando ele olhou, aí Deus fez a pergunta, esses ossos poderão tornar a viver? Estes ossos poderão tornar a viver? Olha a resposta do profeta, só tu o sabes. Eu fico com a sua palavra. Se me disser que sim, sim. Se disser que não, não. Eu vou pela tua palavra. Tu sabes. O que o Senhor fala, está falado. Então Deus disse isso aqui para ele. Então ele me disse, profetize a esses ossos. E diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Isso é muito forte. Pelo poder da palavra de um homem, o sol e a lua, numa determinada situação, pararam. Josué disse, sol pare, lua pare. E pararam. Pela autoridade de um homem, um vale de ossos sequíssimos, reviveu. Então, isso é para mostrar que quando uma pessoa crê na palavra do Senhor, ela pode mudar qualquer situação. A situação pode estar morta, seca, acabada. Se ela fizer uso da palavra de Deus, se ela falar com o vale e não do vale, se ela falar com a montanha e não da montanha, Se ela falar com o problema e não do problema, aquilo muda. E muda mesmo. Entendeu? Ele profetizou. E a primeira coisa que aconteceu foi um barulho, como um som de chocalho. Porque quando a gente começa a profetizar nossas vitórias, você pode até não estar vendo. Mas no mundo espiritual, um barulho já vai estar acontecendo. As coisas começam a acontecer. Nada fica parado. Deus quer que você entenda que Ele não está de braços cruzados diante da sua situação. Deus não fica de braços cruzados. Inerte? Não. Quando nós começamos a orar por algo, a falar, a declarar, a profetizar nossas vitórias, As vitórias, elas começam a acontecer no mundo espiritual. E chega o ponto de nós tocarmos. Essa vitória não aconteceu só quando Ele profetizou uma vez. Ele teve que profetizar uma segunda vez para que ela fosse concluída. Essa perseverança em determinar as mudanças da nossa vida é fundamental. Porque às vezes você profetiza uma vez, profetiza a segunda, a terceira, e tem que continuar profetizando. Insistindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que isso já aconteceu. Eu profetizo. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha que forte isso aqui. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então Ele falou com o vale. Talvez você está aí e olha para a sua vida e talvez ela não está muito melhor do que esse vale aqui de ossos secos. Talvez para onde você olha só tem coisa seca, coisa morta, situações perdidas, impossíveis, sem saída. Mas, não sei, talvez você esteja tornando essas situações ainda mais secas, esse vale ainda mais seco. Esses ossos estão secando ainda mais com a sua maneira de falar. Porque ao invés de você falar com esse vale, de ossos sequíssimos, você fala dele, você reclama dele, você diz que não tem jeito, que está morto, está seco, não tem saída, acabou. Você não tem mais esperança disso mudar, que para você não tem jeito mesmo. Essa situação não tem saída, já terminou. Eu perdi a esperança, acho que eu não tenho nem mais fé. Sem contar aqueles que ainda dizem, nem sei mais, parece que eu nem creio mais na existência de Deus. Porque com tantos problemas, tanto que eu busquei, tanto que isso, aquilo, mas eu lhe explico. Sim, talvez você tenha buscado, mas do mesmo jeito que muitas vezes você pregou, você despregou. Que você orou, você cancelou sua oração. Porque muitas vezes você abençoou, mas você amaldiçoou também. Porque quando você vai lá e diz, eu profetizo, que essa situação já está mudada, eu tomo posse em nome de Jesus. Ok, você abençoou, você tomou posse, você orou para a mudança daquilo, mas de repente você começa. Não tem jeito para isso. Isso não muda. Isso nunca termina. Isso nunca vai acabar. Estou cansado disso. Essa situação está acabando comigo. Isso não tem saída. Esse vale está seco mesmo. Essa montanha nunca vai sair daqui. Não tem solução para esse problema. Você tinha orado para a solução do problema. Agora, você orou, eu ordeno a solução, eu creio e eu creio. De repente, você está lá dizendo, não tem solução. Mas eu ordeno a solução, eu determino a solução em nome de Jesus. Vale de ossos secos, reviva. Aí você, na hora que sofre a pressão, você começa a falar o quê? O quê? Não tem jeito para isso aqui. Não tem solução. Não tem saída. Isso nunca vai mudar. Então, num momento, você orou por vitória. No outro, você está cancelando a sua oração. Num momento, você está abençoando a sua vida com mudanças, etc. No outro momento, você já está amaldiçoando com palavras negativas, pessimistas. Que não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Já perdi a esperança, porque Deus não faz nada. Por que Deus não faz na minha vida? E por aí vai. Aí, o que você faz? Com esse monte de palavras negativas, pessimistas, incrédulas. Você seca ainda mais a sua vida. Então, talvez, você não esteja percebendo que você vem secando ainda mais a sua vida. Matando ainda mais. Você vem secando. Matando. Você vê que o profeta viu a situação e quando Deus falou, isso pode reviver esse vale? Tu sabes. O que o Senhor disser, eu vou fazer. Então, profetiza. Dê uma ordem para esse vale de ossos secos reviver. E ele deu aquela ordem. E disse com muita força. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha a pergunta do Senhor aqui. Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Poderão viver esses ossos? Às vezes o Senhor vem e fala com você. Você está vendo essa situação impossível? Isso pode mudar? Às vezes você está olhando para ela. E você está falando exatamente o contrário. Você não está falando, Senhor, eu vou ficar com a tua palavra. Você está falando, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí você está secando ainda mais a sua vida. Você está matando ainda mais. Você tem que parar com isso. Você tem que dar uma ordem para esse vale reviver. Você tem que falar com o vale. Falar com a montanha. Falar com o problema. Profetizar a vida. Profetizar a solução. Profetizar a mudança. Declarar a sua vitória no mundo espiritual. E às vezes você está profetizando, está declarando e parece que nada está acontecendo, mas está sim. Por isso que você não pode parar de profetizar a sua vitória e dizer, ainda que eu não esteja vendo, esse vale já reviveu, eu já venci esse problema. Isso já mudou. Se esse vale de ossos sequíssimos tornou a viver, reviveu. O Deus que agiu aqui pela fé do profeta, porque ele não foi Deus que profetizou sobre o vale. Foi o profeta. Então, nós temos que cooperar com Deus. Nós temos a nossa, uma grande importância no processo das nossas vitórias. Você é uma peça importantíssima. Porque Deus vai fazer a parte dele. Mas você tem que fazer a sua. Quem profetizou foi o profeta. O senhor disse, então, profetiza. Deus quer que você haja a sua fé. E ele agiu a fé naquele vale de ossos secos. Deus quer que você haja a sua fé nesse vale de ossos secos que está a sua vida. Esse amontoado de coisas de morta, secas, que está a tua vida. Deus quer mudar isso aí. Entendeu? Agora, você precisa prestar atenção no que tem saído da sua boca. Porque possivelmente você está secando ainda mais a sua vida. Com a sua maneira de falar. Com as suas expressões. Com as suas colocações. Esse vale reviveu. Teve jeito para essa situação que estava perdida. E o senhor está dizendo que tem jeito para isso aí. Isso não vai ficar seco. Morto desse jeito. Se você usar a sua fé. Manifestar a sua fé nessa situação. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Sua vida não vai continuar seca, morta desse jeito. Vai mudar. Mas você precisa fazer como o profeta. Profetizar sobre o vale. Falar com o vale. Aqui, ó. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Problema. Ouça a voz do Senhor. Desemprego. Ouça a voz do Senhor. Enfermidade. Ouça a voz do Senhor. Esse problema familiar. Ouça a voz do Senhor. Eu dou uma ordem. Seja mudada em nome de Jesus. Isso vai mudar. Profetiza. E profetiza. Quantas vezes forem necessárias. Profetiza. Porque isso vai mudar. Isso não vai ficar seco e morto assim, não. Isso vai reviver. Pode estar seco, morto. Mas o Senhor está dizendo que isso vai reviver. Se você usar a sua fé como o profeta usou. Ele creu na palavra do Senhor e fez o que o Senhor dirigiu ele a fazer. E quando ele fez, o milagre aconteceu. E não foi da primeira vez que ele profetizou. Ele teve que profetizar mais. E é isso que você tem que fazer. Profetize. Declare a sua vitória. Diga que isso já mudou no nome de Jesus. Porque é isso que vai acontecer. Como aconteceu aqui. Um grande milagre vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que que aconteceu, Dona Ivoa, nesse ano, na vida da senhora e da família? Pastor, são tantas coisas que eu teria que enumerar, colocar no papel. Porque de cabeça, assim, são muitas coisas. A gente conquistou nosso carro. O Daniel estava desempregado. Tem um novo emprego agora abençoado no lugar que ele queria trabalhar. Está abençoado. E o mais importante, de todos esses dez anos que eu estou na igreja, que eu estou desde 2003, neste ano eu sinto muito mais. Parece que você está na igreja há tanto tempo. Mas, neste ano, eu tenho a convicção da minha salvação. A convicção, a minha fé, a minha fé, assim, como o senhor falou, o primeiro amor. Eu reconquistei o primeiro amor, né, de quando eu conheci Jesus. Eu sinto novamente, isso para mim não tem preço. É muito mais que conquista material, financeira. O meu trabalho está abençoado. Fiz neste mês. Venda que eu não fiz o ano todo, eu consegui fazer neste mês. E não, são muitas, muitas conquistas. Tenho mais um testemunho que eu estou devendo faz muito tempo, que depois que eu me lembrei de uma ação que a gente moveu contra a CPFL, que eles geraram uma multa para a gente indevida, né, que é uma longa história, que se eu for contar aqui, vão ficar até seis da tarde. E para a honra e glória do senhor Jesus, essa causa foi dada a ganha. A gente não teve que pagar um centavo, que era uma multa de seis mil reais na época. E a gente não teve que pagar nada. A gente teve um advogado na firma onde o Daniel trabalhava, que foi, né, nessa ação, ele não cobrou no horário nenhum, né, mas foi o senhor que estava na frente, logicamente, né. E a gente teve que ir no foro só uma vez. E eu trazia a pasta com todos os documentos na igreja, todos os dias, eu trazia essa pasta e essa multa, simplesmente, ela desapareceu. Foi dado o ganho de causa e a gente não teve que pagar. Isso já é um testemunho que eu estou devendo há algum tempo. Que um dia o senhor falou de quando você luta com algo grande, e a CPFL é uma coisa grande, né, aos olhos do homem. Mas o senhor nos deu ganho de causa, graça, pra honra e glória do nome dele. Dona Ivone, marido abençoado no trabalho, a senhora terminando o ano honrada no trabalho, ganhou causa na justiça, comprou carro novo, tudo em 2013. A senhora disse que o principal é que depois de dez anos dentro do Ministério da Mudança de Vida, esse parece que é o primeiro. Sim, é o primeiro porque é assim, a minha... Ai, como que eu vou explicar? Eu não tenho nem palavras pra falar. É como se eu tivesse acabado de entrar na igreja. Aquele primeiro amor, aquela convicção do senhor agindo na minha vida, operando milagres, mas pastores são muitos. Eu tenho que, sem demagogia, eu tenho que numerar, colocar num papel, pra falar o tanto de coisas que milagres já aconteceram, cura, né, a cura do braço do Daniel quando ele sofreu um acidente, que inclusive o dia que ele sofreu um acidente, isso faz bastante tempo. A primeira coisa, o amigo chegou, ele foi pro hospital, a primeira coisa, eu tava indo pra igreja, eu continuei. Eu não fui me desesperar, correndo pro hospital, que não é uma doida, não. Eu falei, bom, tudo, quem pode fazer o milagre é o senhor, não sou eu. Eu fui pra casa dele, eu tava indo pra igreja, quando o rapaz chegou. Falei que ele tinha sofrido um acidente, ele foi curado na igreja, porque ele teria que fazer fisioterapia, fazer, porque teve desligamento, né, dos nervos. Foi tudo, foi a cura dele, foi dentro da igreja. A senhora tá terminando 2013, abençoado, honrado, melhor ano da vida da senhora. É o meu melhor ano, pastor, graças a Deus, graças a Deus por isso. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida. Talvez o senhor não está percebendo o quanto ela tem secado mais a vida dela, matado ainda mais. Ela por um lado, abençoa, mas logo ela amaldiçoa com as palavras. Ela até ora pela situação, mas logo ela cancela a oração dela, falando negativo e de forma incrédula. Ela vem secando, ainda mais a vida dela. Ela vem matando situações. E o senhor tá dizendo, para com isso. Profetiza sobre esse vale. Fala com o vale e para de falar do vale. Fala com a montanha e para de falar da montanha. Fala com esse problema. Problema, ouça a voz do senhor. E para de falar do problema. Profetiza, 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 profetiza. Quantas vezes forem necessárias. Porque eu vou agir. O senhor tá direcionando ela. Tá dizendo o que ela deve fazer. Porque o senhor está dizendo isso não vai ficar assim. Pode estar morto, seco, esturricado, que eu vou mudar. Passa do teu sangue sobre ela. Que ela entenda exatamente o que ela precisa fazer. E que ela se posicione agora. E que ela comece a trazer a existência o que não existe. Profetizar e profetizar e declarar a vitória dela incansavelmente. Porque se esse vale reviveu, essa situação que tá morta na vida dela também vai reviver. Se esses ossos reviveram, essa situação tá seca na vida dela, vai reviver. O senhor tá garantindo a ela. Profetiza sobre essa situação, porque eu vou agir na sua vida. Eu vou mudar isso aí. Se a tua vida está como esse vale de ossos secos. E o profeta profetizou e mudou a situação. Profetiza que eu vou mudar também na sua vida. Passa do teu sangue sobre ela. Que ela absorve essa palavra de vitória. Porque o senhor está dizendo a ela, eu vou fazer na sua vida. Agora coopera comigo. Faça a sua parte. Haja a sua fé. Abençoa lares e famílias. Todos que têm mandado os seus pedidos pra oração. Nos pedido ajuda. Muda a vida de cada pessoa. Socorre a cada uma. Meu Deus, fortalece. Socorre essa pessoa aflita, angustiada. Que não sabe o que fazer. Meu Deus, que não tem paz. Que não tem alegria. Que não tem força pra nada. Restaura as forças dessa pessoa. Renova o ânimo dela. Visita ela com poder agora. Que ela se sinta em... Que ao término desse programa, dessa oração. Ela sinta a paz, o alívio, o refrigério, a força. Que ela sinta, meu Deus, uma mudança total. Dentro dela. Que o espírito dela seja outro. Mude completamente. Eu consagro tudo que foi colocado pra receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. Determino vitórias. Determino uma transformação através dessas consagrações. Da unção desses objetos, dessa água. Que o enfermo seja curado. Essa pessoa que estava aflita. Que seja liberta. Eu repreendo essa insônia, essa perturbação, esses pesadelos. Essa opressão, essa angústia. Angústia, sai em nome de Jesus. Que ela receba força, paz e alegria. Eu peço que o Senhor venha abençoar os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que têm investido na Tua obra. Dizimando, ofertando, investindo no Teu reino. Meu Pai. Que elas recebam do Senhor a materialização de todas as promessas. E sejam muito abençoadas. Também desperta mais semeadores. Pessoas que têm semeado, meu Deus. Ó Senhor, que sejam muito abençoadas. E pessoas que até hoje têm sido muito abençoadas. Mas até hoje não têm semeado. Talvez, meu Deus, ela tenha sido alimentada. E tão abençoada por esse programa. Mas não tomou a decisão de abençoar esse programa semeando. Talvez em muitos momentos ela esteve tão desesperada. Desesperada, aflita, amargurada. E esse programa foi um socorro para ela. Então, Senhor, que ela tome a decisão de passar a plantar nesta terra. Porque ela vai abençoar aquilo que vem do Senhor. E vai ser muito abençoada. Sem dúvida nenhuma. Que ela comece a dar esse passo de fé. Porque se ela já tem sido abençoada. Através desse programa, imagine quando ela passar a investir nesta obra. Ela vai atrair para a vida dela muito mais vitórias. Sem dúvida nenhuma, assim tem sido na vida de milhares. Não vai ser diferente na vida dela. Que ela passe a ser um desimisto, um ofertante, um semeador dessa obra. Porque eu sei que ela vai ser honrada. Visita cada pessoa que ora comigo. Onde esse programa estiver chegando. Meu Pai, que vitórias, mudanças, transformações, força. Mudança de visão, de espírito, de fé. Esteja acontecendo agora. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia 777 Nubrais. É onde eu fico. Onde vou estar amanhã. Às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Com o encerramento dos meus projetos de conquistas para 2014. E a entrega do azeite da santa unção em todos os nossos templos. Esteja entre nós. Venha. Venha buscar o Senhor. Pegue a sua família e venha para o templo. Não fique parado aí, não. Parada. Dê esse passo de fé. Busque a Deus. Deus tem lutado para abençoar a sua vida. Agora faça a sua parte. Dê passos de fé, como eu sempre falo. Se aproxime de Deus. E Deus vai se aproximar de você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Você não está só. Tem Jesus e a nós. Que podemos te ajudar e queremos muito. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Tchau. 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 Tchau.